Eu não sou grande fã dos futuristas porque em 1980 ninguém imaginava a internet. Em 1980, não estamos a falar em 1900, estamos a falar em 1980. E já havia o World Wide Web na sua fase rudimentar, que na verdade já existe desde o início de 1970, mas naquela altura nem assim a gente conseguia prever. E isto foi uma coisa, uma transformação em 10, 15 anos a seguir a essa altura. Portanto, pensar que a gente sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 anos é ilusão. Parece aqueles, o professor Zandinga, todo o princípio do ano, que diz, vai acontecer isto e vai morrer, nunca ninguém vai lá no fim do ano e diz, oh Zandiga, tu não se sentaste em nada, não é? E as pessoas continuam a ser convidadas para colóquios e tal. Eu acho que a história vai continuar a evoluir. Eu acho que o mundo está tão bom, nunca esteve tão bom e nunca houve tão pouca fome como há hoje em dia. Ainda há focos de fome, obviamente, normalmente causados por catástrofes naturais e guerras. Mas eu cresci a ver no Bangladesh crianças a morrer de fome, porque não havia comida mesmo, não era desastre, era mesmo, não havia, a produção não era eficaz do suficiente. A China, a China, a China teve a grande fome dos anos 60, morreram milhões de pessoas. E hoje em dia nós vemos esses países todos com a Indonésia e tal, graças ao livre mercado e à concorrência, estão num nível de desenvolvimento fantástico. Há muito menos guerras hoje em dia do que alguma vez houve. Lá está no sudoeste asiático que havia guerras constantes, no Laos, no Vietnã, não sei o quê. Nunca mais ouvimos falar de guerras nestes sítios, nem na América do Sul. Em África ainda há lá uns conflitos, mas cada vez menos, e são coisas, guerras civis, praticamente. As pessoas nunca viveram tantos anos como viveram agora. O progresso da medicina foi fantástico. E então eu sou um otimista, eu olho para as coisas e digo assim, porra, evoluímos, o mundo é imperfeito, é, há muita injustiça, há muita coisa para melhorar, mas vamos olhar para o que é que já foi feito e pensar que daqui para a frente. Falei do Fukuyama, o Fukuyama exatamente previa ao fim da história, porque ele achava que o modelo capitalista liberal tinha ganho depois da queda do Morro de Berlim, portanto, era quase como se este modelo venceu e a partir de agora não é preciso pensar em modelos alternativos, porque este modelo é ótimo para toda a gente, que é um disparate, a crítica a fazer é um disparate. E aqui eu sou um bocado marxista, que é a história da dialética, não é? O Marx dizia que é assim, a evolução da história é uma tese, depois há uma antítese e depois uma síntese. Portanto, há uma ideia, depois há alguém que aparece como uma ideia contrária, não é? E disto nasce uma síntese. E, portanto, o que o Fukuyama disse, eu acho que é contrário a isto. Ele dizia que não é preciso antítese, porque já há uma tese que venceu. E a história veio provar que não é verdade. Neste momento estamos a assistir a uma antítese, não é? De socialismos, de movimentos completamente como teorias, completamente diferentes, não é? E, portanto, tentar adivinhar como é que será a sociedade daqui a 15 anos, seja por causa da inteligência artificial, seja por causa de movimentos políticos que a gente ainda não percebeu o que é que vão acontecer, é uma ilusão. Agora, eu acho que, acredito que nós vamos ter no fim bom senso e que as coisas vão evoluir. E a inteligência artificial será algo que nos vai beneficiar, criando novos paradigmas, não é? Novas síntese, não é? Este é o meu lado marxista, que eu acho que o Marx era fantástico. Era um bom historiador económico e era muito bom a fazer análises. Mas lá está, eu não gosto de futurologistas e ele, na parte da futurologia dele, acho que quis adivinhar coisas que nenhum de nós tem essa capacidade.